Salve, salve, amigo nobre! Hoje tô aqui começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, hoje é um vídeo especial que eu recebo muita mensagem no meu Instagram pedindo Gui me leva na casa, Gui me leva na casa, Gui me leva na casa, leva na casa dos caçadores, mano, é muita gente pedindo mesmo E hoje, pra pedir de muitos, eu vim trazer um inscrito aqui pra casa, mano, pra conhecer a casa Porque tem muita gente que quer conhecer, tem muita gente que tem vontade de conhecer a gente, conhecer eu, conhecer o Renato, o Renan, o Leo, todo mundo Então, hoje, essa pessoa vai ter oportunidade, ele veio lá de Foz do Iguaçu, mano Mano, é longe pra caramba, veio a mãe dele pra poder conhecer a casa E como ela já era amiga da minha mãe há algum tempo, e ele tem nove aninhos, mano, nove aninhos, tipo, tá cheirando a leite ainda Então, ele vai ter oportunidade hoje de conhecer aqui a casa, eu vou mostrar tudo que eu puder pra ele E eu quero ver a reação dele, mano, e eu tenho um presentinho pra dar pra ele também Nego, se tivesse os nove anos e que fosse conhecer a casa do seu ídolo, mano, você não ia curtir? Nossa, eu sim, ó, acho Sei lá, a casa do Michael Jackson da vida Nossa, eu ia ser da hora O pão até travou na garganta, então tá certo Então, ele já tá chegando, galera, esperando chegar, eu já começo a mostrar tudo pra vocês, fechou? Galera, já desci aqui na cozinha, o Muri tá aqui, tá paradinho Ele tá ansioso pra conhecer a casa, mas eu vou mostrar tudo com ele E ainda, como eu falei, mano, tem um presente que eu vou dar pra ele Eu espero que ele goste, porque como ele é fonte, todo mundo aqui da casa E, mano, mas primeiro eu tenho que pedir autorização pra mãe dele, pra ver se ela vai te almoçar aqui a casa Que eu quero mostrar o porão, quero mostrar as partes Tem um quartinho da bagunça lá no fundo, que eu também quero que ele veja se ele quer alguma coisa, quer pegar alguma coisa Daí eu tchau com ele também Verônica, seguinte Posso mostrar a casa? Posso pra casa dele, ele vai ficar encantado Ele é fã da gente? Faz tempo? Muito fã, ele acompanha todos os vídeos, ele vai ficar em um tecido Então, ó, vou mostrar, gente Seguinte, mano, o Miguelzinho Não sei se vocês vão gostar dele, mano, porque ele é cheio de sardinhazinha aqui na bochecha Ele é criança fofa Então vem cá, Miguel, que eu vou mostrar pra vocês O nome dele é Miguel, mano, não é o Miguel Cartier do Rio, não, ó Esse aqui é o Miguelzinho Mano, olha as sardinhas que ele tem no rosto, mano Parece o Dennis Pimentinha Igual o Zinho é o Dennis Pimentinha, olha Seguinte, você quer conhecer a casa hoje? Você tá com vontade? Seguinte, eu vou mostrar, mas eu vou começar a mostrar pela garagem, tá bom? Então vamos lá, vai, vai Vou auxiliar você, vamos pra garagem Ó, desce essa escada que tem um degrauzinho Ó Já tem uma moto aqui no seu tamanho Mota aqui na moto, vamos ver se você vai conseguir Ó, é, essa motinha, essa aí é a mais baixinha, ó Essa aí já fica filé pra você começar a andar de moto, hein Primeira moto que você vai ter quando você já começar a crescer Já pode comprar essa aí É de três É de três Ah, ó, já sabe Correio na riqueza eu não sabia diferenciar nada, mano Nada, nada, nada Deixa eu perguntar, você conhece aquele ali, ó Camuflado É o camuflado? Você gosta dele? Já viu nos vídeos, né? Daqui a pouco eu vou te fazer brincar um pouquinho com ele Só que tem que tomar cuidado, senão ele pula, não sei Aí você vai virar paçoca Mas vem cá, vem conhecer o resto da casa Dá uma mão pra mim Vem, 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 vem Seguinte Agora você vai conhecer os carros E eu não sei se a chave tá aberta Mas vamos ver, ó Aqui Esse é o carro do Renan É o carro do Renan Vê se tá aberto, vamos ver Vamos ver se tá aberto Às vezes ele deixa aberto Ih, não deixou aberto Ah, então não vai dar pra gente entrar no carro Mas, ó Aqui é o camarão do Léo Esse camarão que tá sujo Tá bem sujo Tá sujo, não tá, Miguel? Vamos fazer nosso nome aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, amiga Vem cá Vamos fazer nosso nome aqui, ó Ó, faz aqui Eu vou fazer um gui, ó Gui Agora faz aí, Miguel Escreve aí, Miguelzinho Posso colocar só o M? Pode, pode Coloca o M, ó Aí foi bem grande, ó O Léo vai ficar bravo depois com a gente Mas não tem problema E, ó Esse carro aqui também Você já conheceu o Camaro, né? Que pena que o Camaro do Rê não tá aqui Porque ele tá arrumando Mas o Camaro do Léo pelo menos conheceu Vamos ver se tá aberto Ah, doiu O pessoal fecha tudo o carro Mas vamos conhecer o resto da casa Agora eu quero mostrar pra você Você tem medo, Miguel? Do quê? De terror Você tem medo? De escuro Essas coisas? Não, não é Mal, menos Então, você conheceu o porão da nossa casa Que bom Aí tem dois porões aqui Um eu já entrei Porque eu sou corajoso Quero ver se é corajoso também Vem, quero ver Vai na frente Um eu não sei Um tá fechado A gente não sei se vai conseguir entrar Nego Seguinte O bicho tá ansioso Ansioso A única coisa ruim É que os carros estão trancados, mano Então não tem como ele entrar dentro dos carros Não tem como ele entrar dentro da caminhonete Se é criança e gostar do canal Entrando naquela caminhonete Caminhonete, no camaro, no golf Moleque, eu ia estar no céu, mano Se fosse eu, por da sonha, eu ia pedir naquele Seguinte, vamos conhecer agora o primeiro porão Esse porão aqui, ele tá fechado Infelizmente, que é o porão da casa Esse porão aqui Esse tá fechado Ele não tá aberto Seguinte, Miguelzinho Esse aqui é o quarto do Thiago Vamos ver se tem alguma coisa aqui Alô Vamos ver, vamos acender a luz Esse aqui é o quarto do Thiago Vamos entrar Vamos pular na cama Vamos pular na cama Thiago, desculpa Mas ela vai pular Eita coisa Seguinte, Miguel Aqui é o quarto do Thiago O Thiago é meio doido Tem café, né Aqui eu vou tirar Ih, é perigoso Vou botar esse aqui, ó Não? Tira a mão Aqui tem o quarto do Thiago Tem umas coisinhas bem da hora O Thiago, ele coleciona boneco Da Zomo Foi legal, né Aqui é o banheiro do Thiago Ali no clitinho Ele tem um monte de carro Que ele coleciona também Tem louva de box O Thiago, ele é doidão das ideias Então por isso que o Thiago Tem um monte de coisa assim Ele tem um monte de brilho Ele tem o quê? Olha Ah, ele tem uma besta Mano, ele conhece tudo, mano Ele falou, olha, tem uma besta Pensei que era eu Mas é o negócio, mano Então tá, vamos conhecer agora Ah, não Vambora Ó, seguinte Vamos mostrar Eu vou mostrar o quintal pra vocês, Miguelzinho Aqui Ó, seguinte Tá vendo esse quintalzão enorme, né Vamos correr nesse quintal Porque aqui é o quintal Que não é isona, não é brinco Então vamos correr Vamos, vamos no teu pé Vamos, vamos, vamos Aqui, rapaz Agora vai no teu pé Ó, vem Vem, vem, vem Ó, ó Miguelzinho, não coloca pra perda a piscina A piscina tá como? Você falou? Tá verde musgo Tá boa Essa piscina Você não pode nem chegar perto Senão você vai derreter Parece que colocou tia Parece que colocou tia Mano, agora esse aqui, ó Tem que tomar cuidado Porque esse aqui é o porão Tá bom? Tá ótimo É maravilhoso, hein Vamos abrir o porão? Quer abrir? Vamos abrir junto, vem Abre Esse é o porão Eu tô com medo de uma coisa Dá o poro e entra o porão Então segura pra você, ó Não tem escada ali Mas eu não vou deixar você entrar Porque é perigoso aqui Eu tenho medo Até eu entrei aqui Três horas da manhã E eu fiquei com medo Dá pra vir muito com medo Tem Você não tá com medo? Não Não, eu hoje, meu Deus O bicho é corajoso mesmo Mas o bicho é Não tem perigo Porque a gente Eu tô medroso Se você não é Beleza Mas agora Seguinte, meu Eu vou te mostrar o quartinho Da bagunça Que a gente deixa todas as nossas bagunças Ele é lá? Mano, ele conhece? Então vamos lá Acompanha Mano, já entrou E esse aqui é o nosso quartinho da bagunça Rapaz Diga a mão Ele não pode pegar nisso Aqui não pode Mano, o moleque é... Terminação mesmo, hein Gol, rapaz Mano, esse aqui É o nosso quartinho da bagunça Vem cá, ninguém Esse aqui É onde eu guardo tudo que não quer Nem caber aqui Ó Senta aí Você está preparado Para conhecer o resto da casa? Meu jovem Já entrou no quarto de alguns caçadores? Aí Nunca entrou, mano Parece que Seguinte Para você Poder entrar Você vai ter que me responder três perguntas Três Eu quero saber se você ficou mesmo Tá bom? Então vamos Qual foi a primeira moto que o Renato comprou? A maior moto A primeira moto grande dele Eu esqueci Você esqueceu? Eu? Tem certeza? Então tá Vou dar uma colher de... Eu sou fã do caçador Bem... Olha, 2016 Eu acho Caraca, bichinho É fã mesmo Faz tempo então Então tá, vamos ver Miguelzinho Qual que foi A primeira disputa O que a gente usou? Foi touro mecânico Ou foi contonete? Contonete Mano Certeza que foi contonete? Não foi touro mecânico? Eu acho que foi touro mecânico Eu também tô achando Eu também tô achando Tem certeza que é o contonete? Então É, ele acertou Realmente Então mais uma E última pergunta Se você acertar essa aqui Você vai poder conhecer os quartos Só que eu não sei se tá todos trancados Tem alguns que tá trancados Tem uns que não Então beleza Vamos pra última pergunta Então amigalzinho A última pergunta Se você souber essa Eu tive que pesquisar no meu celular Pra mim saber Qual que foi a primeira lenda Que meu irmão fez? Foi possível Mano Nossa, menino é Véi Eu Eu sou irmão do Renato E não sabia Tive que pesquisar Pra saber qual que foi a primeira E mano Eu tô pensando Que dá pra fazer um quarto aqui Não tá não? Eu dormi aqui tranquilinho É um quarto Tá com bagunça O que? Eu dormo Você dorme aqui? Nessa bagunça inteira aqui? Eu não dormo Rapaz Quando criança é bom A criança A criança se encaixa ali Daquela caixa ali Dorme A criança é Qualquer canto Eu dormo aqui em casa Rapaz Então vamos conhecer o resto da casa Agora nós vamos conhecer o salão de festa Vamos lá Vamos O salão de festa Onde a gente faz Nossas festinhas Ó Vem cá Vamos conhecer o rajadinho Primeiro Vem cá Esse aqui É o rajadinho O caçador de leme Camufladinho Camufladinho Mano Você tem medo de cachorro? Eu tinha quando era criança Olha o tamanho da boca desse cachorro A cabeça do rajadinho O tamanho da cabeça dele Ele já foi abraçando Já o cachorro Olha lá Olha lá mano Já é amigo Já tá bom né Pelo menos o rajadinho Já Um dia apareceu um pastor alemão lá em casa Eu fiz carinho nele Ó mano O bichinho é do mato Então vamos conhecer Já fiz amizade com o rajadinho Aqui a pouco vocês brincam Vamos conhecer o salão Cola aí Vamos abrir Quero ver Entra aí no salão de festa Entra aí Entra aí Ó Ó lá Ó o rajado mano O rajado pulou aqui Olha Vem cá conhecer seu amigo Não, não, não Aqui ó Acabou Aqui é nossa churrasqueira Amiguelzinho Onde a gente faz nosso churrasco O Léo infelizmente acabou quebrando a churrasqueira O Léo é complicado né Olha lá Isso aí Isso mesmo Amiguelzinho O Léo é fogo Então vamos agora lá pra cima Com os seus quartos E seguinte Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó Seguinte Você gosta do Renato? Você gosta dos bonés dele? Você gosta da loja? Então bem no finalzinho do vídeo Eu vou te dar um presente Tá bom Mas vamos conhecer os quartos Você vai conhecer agora Já sabe qual que é? Não sabe não Você não vai saber Você não vai descobrir Abre a porta aí Só tem que tomar cuidado Pro rajado não entrar Rajado Você tem que ficar aí Fica parado Então vamos, vamos, vamos Vai Vamos, miguel Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Calma, calma, calma Calma, calma Vem aqui Vem cá Quero saber Vem cá Vem cá Vem cá Ó Ali fica o do Léo Ali, ó Qual que eu corto ali? É, ali tem o Léo E tem o quarto branco Que é o do Renato Aqui não vai conhecer O meu quarto primeiro Porque os moleque Tá viajando Então a gente não sabe Se tá aberto Calma, vai entrando assim Calma, meu jovem Ó, vai entrando Esse aqui é o meu quarto Pode pular na campura aí Se diverte, brinca Esse aqui é o meu quarto Tem uma geladeira Aqui ó, aqui ó Refri Aqui tem copa Tem uma copa Pra pegar, tá bom? É moleque saudável mesmo, hein Aí é hora dos computadores Se você quiser jogar um game Entra aí Senta ali na cadeira Vamo ver Quero ver o Miguelzinho patrão O que que tem? Aqui tem GTA Tem Fortnite Tem PUBG Nunca joguei Fortnite Quer jogar um pouco? Quer jogar um pouco? Deixa Então, são dois monitores Aí ó Rapaz, olha o tamanho dele, mano É o Watchmen Não, aqui ó Vou colocar um Fortnite pra você Tem mais algum? Tem Fortnite PUBG e Left 4 Dead Aquele de zumbi Não Quer Fortnite? Não Qual que você quer? Fortnite? Uhum Então, vamo entrar Vamo abrir aqui Quando abrir tudo Eu volto aqui gravar Ó, tá entrando aí no Fortnite Você falou que vai fazer o que pra mim? Subindo de nível pra você Eu sou nível 1 dentro do Fortnite, mano Ele vai jogar por mim Quero ver você jogando Quero ver você dominando Eu sou nível 1 Você é que nível já? Eu não tenho Tá, aí é a sala onde a gente ficou esperando Quero ver você jogar, mano Tem que jogar mesmo Aqui é tirar Ó Tá, e qual que é o cumprinho mesmo? É o Z Z Aí ó Só que tem que bater madeira Já já começa a partida Aí eu vou filmar aqui Como é que a gente tira aí? Vai Miguel Vai Miguel, quero ver Mara que abre Você já pula Aperta o espaço daí Aperta o espaço Olha ele Olha ele, sabe onde tem que pular Rapaz, desculpa aí Eita, nós Quero ver esse aqui, mano Pulou Pulou, mano Olha o tamanho do mouse Pé da mãozinha dele Quero ver, Miguel Se morrer Vai ficar feio pra tu, hein Você falou que sabia jogar Mano, ele pulou Onde que é o ferro, mano Do Fortnite aqui É onde todo mundo pula O maluco é corajoso Vai, Miguel Quero ver Quer dominar Se você não for corajoso Eu vou fugir daqui Já fugir? Ah Você pareceu de uma vida real Mas não o Fortnite Pilantrita Tá bom Olha o tanto de gente Que voando com ele Tem muita gente aqui É, Miguel Você vai perder Eu tenho certeza Imagina, eu ganho em primeiro? Você ganha em primeiro Pode pegar meu quarto pra tu É sério isso? Não Eu sei que você vai ganhar Quero ver, mano Ó, nós tá O Gabriel tá aqui ansioso Eu tô ansioso Ele tá aqui dando uma... Ó Ó Ele já sabe como que pega madeira Aqui, mano Aê 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 Ganhou em último Foi o primeiro a morrer, Miguelzinho Foi bom, foi bom, vamos conhecer o olho da casa. Você falou que sabia jogar, não sabe jogar não, você tá brincando. Vamos conhecer o olho da casa, vem. O cara era muito, muito, muito gemado. Eu perdi o quarto se ele ganhasse primeiro, entendeu? Miguelzinho, seguinte, esse quartinho aqui é de quem? Do Roma. Esse aqui é de quem? Renan. Só que o Roma não tá e o Renan acabou de sair. Então os quartos tá trancado, tá trancado os quartos. Então infelizmente não vai dar pra gente poder ver. Tem uma chave aqui, mas não funciona essa chave. Vamos lá pro outro campo, vem. Vem, vem cá. Seguinte, esses dois corpos aqui, um é do Rê e um é do Léo e eles estão na praia. Então não tem como a gente entrar porque tá com chave também, eu já tentei entrar. Então infelizmente não dá pra gente entrar, mas vamos lá que eu quero te mostrar uma parte bem legal da casa. Vamos ver essas escadas. Esse puleta, mano, ó. Ele já corre, sai pulando escada, corre pra lá, corre pra cá. Direitinha, direita, direita. Vem cá, direita. Vem pra cá. Seguinte, você vai conhecer a loja do Renato. Vamos conhecer a loja do Rê. Aqui, ó. Ah, eu acho que tá trancado também, mas aqui são os bonés, são as caixas, são um monte de coisa. Aqui é enorme. Vamos conhecer lá. Olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. Tem muita coisa. E você tem vontade de ter alguma peça, uma blusa, um boné, alguma coisa? O boné do caçador. Tem vontade de ter um boné do caçador? Então vem cá, eu vou fazer... Eu vou fazer uma surpresa pra você. Vem cá. Senta aqui comigo. E qual a gente vai me captar? Ó. Seguinte. Eu vou fazer um negócio. Bem legal. Senta aqui. Eu quero que você senta... Bem aqui, ó. Senta aí. E Gabriel. 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 Você quer brincar com o Fabio? Calma, daqui a pouco. Neve. Eu vou pedir pra você tampar o olho dele. E eu vou colocar dois presentes na sua frente. E você vai escolher sim ou não, tá bom? Fechou? Eu vou preparar dois presentes do Renato Garcia. E você pode escolher um. Então você vai ser ou muito... Não, ainda não. Ou vai ser mão esquerda ou vai ser mão direita. Então vai ser tudo com olho fechado. É um ou outro, tá bom? Então calma que eu vou pegar. Pera aí. Rapaziada, ó. Tem esse presentinho aqui. E tem esse aqui. Eu prefiro mais esse aqui. Mais um deles pra cada um. Então, ó. Vamos ver qual você vai querer. Miguel. Qual mão você quer um presente? Você pode escolher um dela. Qual mão você vai querer? A minha, a minha, a minha, a minha, a minha. Sua direito. Qual que é? Pode contar. Qual você quer. Sua direito. Não pode. Ele é um só. Então, ó. Em três segundos, três contatos. Se você vai poder abrir o olho, se ela poder usar é seu. Pode pegar ou não. Você levar pra causa de você, tá bom? Um. Um, dois, três, e para com o outro. Ó, um bom mulher agaçador. Ai, que louco. Ó, mas você também perdeu isso aqui, ó. Infelizmente, você perdeu o boletom. Vai ganhar um boletim, ó. Você pega o boletim aqui, ó. Deixa aqui. Vai ficar, ó. Vai chegar no colégio e fala, rapaz, as novinhas vai estar com o... Terror das novinhas. Terror das novinhas. Gostou do seu presente? Gostou de coração? Rapaz, ela tá meio larguinha, cabe uma mão aqui, mas tá bom, né? Gostou de ter conhecido da casa? Gostou? Não, não sei lá que ele gostou. Gostou? Será que ele vai gostar do presente? Nossa, ele amou. Ele vai fazer o maior sucesso. Agora vai. Agora vai. Primeiro mulherzinho. E seguinte, você falou que ele ia brincar corrajado, não falou? Sim. Então, ó. Camuflado. Eu falo ambinho, camuflado. Pode ir lá ver, só pode ir entrar. Se ele entrar, ele destrói a casa. E pode ir lá brincar, fechou? E seguinte, rapaziada. Eu não tô brincando com o Miguel aqui. E Miguel, você não vai ganhar só o boné. Eu vou te dar esse moletomzinho aqui, ó. Mas, você quer o moletom? Você quer o moletom? Você fala assim, eu quero o moletom. Eu te dou o moletom, mas só se você querer. Você quer? Então, ó. Um moletom também pra você. Ganhou um boné. Seguinte, tem que falar pros amiguinhos. Tá frio pra caramba. Tá frio pra caramba. Vai poder usar agora a blusa do Renato Garcia, mas fala pros amiguinhos. Blusa é boa, tá bom? Fecha aí, quero ver se você vestir. Pode vestir. Mano, vai ficar meio grandinho, mas vai ficar legal. Eu tenho a minha do Renato Garcia, que o Renato me deu. E eu tô dando essa aqui pro Miguelzinho. Que, mano, ele é um inscrito, tá ligado? A gente quer ver uma felicidade no uso da criança, tá ligado? Então, agora, dei um bonézinho, dei uma blusa. Ó como que ficou. Ficou meio larguinha, mas tudo bem. Olha. Olha que legal. Ó, ficou estiloso, mano. Então, agora, vai se divertir. Vai brincar com a rajada, pode fazer o que você quiser. Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Ó, ficou estiloso, hein? Será que ele gostou, mãe? Pode ficar, pode ficar. É a sua agora. Mas eu vou tirar pra... Você vai brincar com a rajada? Tá bom. Tá bom. Ele é esperto, ele não quer sujar a blusa dele, mãe. Se fosse eu, tava rolando barro. Deixa ele ver, né, filha? Então, rapaziada, ó. Eu espero que o Miguel tenha gostado. Eu gostei de ter uma visita aqui em casa. Mas, infelizmente, ele tá voltando agora pra fazer o assunto. Ele vai botar o kit completo com o Renato Garcia. Tá top. Então, eu vou tirar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha o vídeo com quem? Todo mundo. E é nóis. Dá um tchau na câmera. Dá um tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.